Simpatias para o mês de maio Eu disse para vocês que Obá é uma deusa da Umbanda E que ela ajuda no emprego e tudo mais Então, essa simpatia a gente vai pensar na Obá Dia da semana, quarta-feira, ok? Na verdade não é uma simpatia, é um banho Você vai pegar uma champanhe branca 16 folhas de louro E um inhame Você vai passar no liquidificador Se centrifuga bem Coa E você vai tomar esse banho na quarta-feira Pedindo para Obá Nota aí, Obá Eu preciso do meu emprego Mas é assim, durma com o banho É bárbaro, eu conheço a Obá Eu vou deixar a Obá Ela não é brincadeira, ela vai te dar o emprego Tá? Essa é a primeira simpatia Segunda Santa Saracali Né? É... Pra fertilidade Então, a mulher que não tem neném Segunda-feira Ela vai pegar uma vela de sete cores Presta atenção Você que quer ter bebê e não consegue esse mês Numa segunda-feira desse mês de maio Você vai pegar uma vela de sete cores Você vai comprar lenços de seda Os mais bonitos que tiver E vai dobrar até ficar um triângulo Então você faz três lenços Três triângulos A velinha num pratinho Perto dos lenços E um pandeiro Pandeirinho assim pequenininho Existe, tá? Todo coloridinho do cilindro Você deixa ali Você vai orar dez vezes o Pai Nosso Pedindo Pra que Santa Sara Traga o seu bebê Pra que tudo que os médicos da Terra disseram que não Ela diga que sim Mas tem que fazer com fé E deixa lá aquela vela Acabou a vela? Você vai guardar o pandeirinho pra você Na sua gaveta de calcinhas e sutiãs Se for homem com a gaveta de cueca Porque homem também Ele pode ter problema de fertilidade Os lenços Você vai escolher três mulheres Que já são mães Pra usarem Pra usarem de presente Onde elas quiserem Não precisa ser na cabeça Mas aí você vai dar Duvido que você não engravide E vai dizer Santa Sara que escolheu você Pra usar esse lenço E te abençoar Legal esse, hein? Vamos pra outra Nossa Senhora de Fátima Você vai pegar Uma vela sete dias branca Dia treze, pelo amor de Deus, né? Se não for dia treze Uma quarta-feira Você vai pegar uma vela Você vai orar Treze ave-marias Treze salve-rainhas E treze preces de caritas Isto é pra você Ter a tua saúde mental E espiritual E física Não pense você Que simpatia É só pra ter isso Ou aquilo A saúde é melhor Nossa Senhora É o nosso melhor bem Então você faça Com fé Da toda a tua família Põe a velinha lá Faz essas orações E peça E assim será Euá É uma deusa Que eu nem falei dela Mas ela também reage Esse mês Ela é do dia dezesseis De maio Ela é o máximo Ela paralisa Vícios Sim, senhor É a deusa Que paralisa Vícios Vícios de sexo De droga De álcool Qualquer vício Ela paralisa Ela pega o filho dela Lá Essa deusa faz isso Então pra você Que tem um filho Que bebe Pra você Que tem um marido Que bebe Qualquer tipo de vício Fumar Você vai pegar Dois litros de água Ela é a dona da laranja Quatro laranjas Existe uma laranja Que tem um biquinho Chama laranja biquinho Você vai pegar Quatro laranjas Vai fatiar Nessa água Presta atenção Você vai comprar Uma pedra Chamada Ágata Vai colocar dentro Então Água Laranja A pedra Vai ficar Vinte e quatro horas Lá Isso você faz Numa segunda Tá Água Laranja A pedra A partir Dessas vinte e quatro horas A pessoa vai tomar Vai beber Esse suco Mas assim Faça Com fé Até acabar Vai dando O mês todo Eu a Vai tirar O vício Da tua família Tanta gente Me pede isso E esse mês Tá propício Bora Santa Rita Tinha uma ferida Aqui Não é Lembra Que eu falei Ela tinha Aqui uma ferida Que virou Começou a cheirar Rosa Quando ela morreu Até hoje Cheira Porque o corpo dela Tá beatificado Numa igreja Você que tem Alergia De tudo quanto é tipo Você que tem Ferida pelo corpo Casca Cachorro com sarna Sabe Ali Malzinho com sarna Lá vai A água A água A água de Santa Rita Um litro de água mineral Oito pétalas Oito rosas brancas Só as pétalas Três colheres de mel Massé 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 pedindo Massé pedindo Rezando Dez ave marias Pra Santa Rita Pedindo pra isso Tirar Totalmente A tua alergia As tuas feridas Quer apostar? Vai passar Passa no animalzinho Passa em você Onde tiver ferida Gente Mas com fé De preferência Dia 22 Que é o dia dela Tá? De preferência Bom Eu acho Que são essas As simpatias O mais importante É pra você Que quer casar Né? É uma simpatia Assim Mês de maio Mês das nuivas Mais um mês Você sozinha Caramba Mais um mês A solidão Não dá, né? Então Dia 7 14 Ou 21 Desse mês Nós vamos fazer Um banho Pra você Atrair Um amor É o banho Das bombogiras Né? Porque dia 7 14 21 Elas agem Aqui na terra Então O mês do amor Você não pode ficar sem Uma champanhe rosê 36 cravinhos Da Índia Uma maçã Inteira Com casca Com cabinho Vermelha Você vai cortar Todinha Em pedaços Fatias E uma rosa Vermelha As pétalas Minha filha Você deixa Uma segunda-feira 24 horas Macera E deixa Ela em infusão Depois disso Você vai coar Vai se banhar Na terça Certo? Você vai deixar Da segunda pra terça E se banhar Do pescoço pra baixo Pra trazer O teu amor Afinal de contas É o mês Do amor Do casamita Eu espero Que vocês tenham gostado São simpatias Seríssimas Com os deuses Desse mês Beijinho Tchau 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 Obrigado.